Bem-vindo, peixes! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 24 de agosto de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, peixes, você está em um ponto alto da sua vida onde a energia positiva flui em abundância. Este dia se apresenta como uma oportunidade para você se permitir aproveitar cada momento com uma leveza e alegria que você pode não ter experimentado há muito tempo. Você está entrando em uma fase onde tudo parece estar indo a seu favor. E não é coincidência. Você trabalhou em si mesmo, elevou sua vibração e agora o universo responde com bênçãos. A vida convida você a deixar de lado preocupações, medos e qualquer fardo emocional que esteja pesando sobre você. Hoje é um dia para deixar IR, para estar ciente da magia que o cerca e para aproveitar o presente sem se preocupar com o amanhã. Você pode sentir um otimismo renovado, como se de repente os problemas que antes o sobrecarregavam agora parecessem insignificantes. Essa mudança na sua percepção é um sinal de que você está alinhado com a energia do universo, e isso atrairá mais coisas boas para você. As cartas indicam que você está em um momento de reconciliação, não apenas com os outros, mas consigo mesmo. Este é um dia para cura, para fortalecer seus relacionamentos e para se abrir para novas oportunidades no amor e na amizade. Se você estava esperando por uma comunicação importante, hoje pode ser o dia em que você receberá aquela mensagem que mudará as coisas para melhor. Pode ser uma declaração de amor, um pedido de desculpas ou simplesmente um gesto que reafirma os laços com alguém especial. Prepare-se para ser surpreendido de forma positiva. Quanto ao amor, se você está passando por um período de distanciamento ou conflito, hoje é o dia em que as coisas começam a ser resolvidas. As energias sugerem que uma reconciliação profunda e significativa está chegando. Não será um simples reparo do relacionamento, mas um renascimento, onde ambos poderão se entender melhor e fortalecer seu vínculo. As conversas que vocês tiverem hoje serão sinceras e construtivas, estabelecendo as bases para um futuro mais forte e feliz juntos. Na frente financeira, este dia traz boas notícias. Se você tem se preocupado com questões financeiras, especialmente relacionadas a propriedades ou heranças, espere receber informações que aliviarão suas tensões. A energia está a seu favor, e é provável que um acordo seja feito a seu favor, melhorando sua situação financeira. A abundância está batendo à sua porta, e é um bom momento para se conectar com essa energia e manifestar prosperidade em sua vida. Por fim, lembre-se de que hoje é um dia para confiar na sua intuição. Se algo não parece certo, é melhor deixar para lá e seguir em frente. Não se apegue ao passado ou a situações que não lhe servem mais. Este é o momento de fechar ciclos e se abrir para novas experiências com confiança e determinação. O universo está guiando você em direção a um futuro brilhante. Você só precisa estar disposto a seguir esse caminho com fé e otimismo. Peixes, hoje é para você. Aproveite cada momento, confie no processo e prepare-se para receber todo o bem que está por vir. Seu coração está pronto para abraçar a felicidade, e hoje é o começo de algo verdadeiramente maravilhoso em sua vida. Leitura de tarô de hoje para seu signo. 1. O mundo A primeira carta a aparecer é o mundo, uma carta de culminação e realização. Hoje, peixes, você está em um momento de grande significado em sua vida. Este arcano maior indica que você está prestes a dar um passo significativo que marcará um antes e um depois. Você estava esperando por este momento, talvez pensando que ele nunca chegaria. Mas o universo ouviu você. É um dia para você abraçar novos estágios com otimismo e confiança. Essa mudança não afetará apenas sua vida amorosa, mas também seu ambiente de trabalho. Prepare-se para uma proposta inesperada que pode transformar completamente sua perspectiva. Este é o início de uma fase brilhante na qual você deixará as preocupações para trás e dará boas-vindas a novas oportunidades. 2. Dois de Paus A próxima carta a surgir é o Dois de Paus, que fala de planejamento e decisões. Hoje, você enfrentará uma escolha crucial que influenciará seu futuro. Esta carta o convida a expandir seus horizontes e considerar novas possibilidades. No contexto de trabalho, você pode receber uma oportunidade que mudará as regras do jogo. Não hesite em analisar todas as opções cuidadosamente. É um momento de semear, de lançar seus projetos com determinação, pois o sucesso é garantido se você agir com clareza e propósito. 3. Justiça A terceira carta é a Justiça, um poderoso lembrete de que o equilíbrio e a verdade prevalecerão. Hoje, peixes, você receberá apoio divino em qualquer questão legal ou contratual em que se encontre envolvido. Se no passado você se sentiu injustiçado, ou se alguém agiu contra você, a balança pende a seu favor. Esta carta também sugere que na área do amor as coisas estão se equilibrando. Alguém que não esperava sentir tanto por você, começará a perceber o que você realmente significa na vida dele. O universo está alinhado para que tudo se resolva a seu favor, tanto no amor quanto em outros aspectos importantes da sua vida. 4. Julgamento A carta do julgamento vem em seguida, destacando um renascimento e renovação em sua vida. Hoje é um dia em que você superará obstáculos que pareciam intransponíveis. Esta carta revela que você passou por provações difíceis, e agora é o momento de colher os frutos do seu esforço. No amor, alguém que estava bloqueando você, ou que não via seu valor, está começando a abrir os olhos. Você terá o poder de decidir o que fazer com essa pessoa ou situação. É um momento de reflexão profunda e tomada de decisões que influenciarão seu destino. 5. Julgamento Por fim, a carta do julgamento aparece novamente, reforçando a mensagem de que você está em um momento crucial da sua vida. Não é por acaso que esta carta se repete. O universo está lhe dando uma segunda chance, um momento de esclarecimento e despertar espiritual. Se você estava lutando com dúvidas ou incertezas, hoje você receberá as respostas de que precisa. Este é um dia para tomar decisões com o coração aberto e confiar que o caminho que você escolher o levará a um lugar de paz e realização. Hoje, peixes, o universo conspira a seu favor para que você conquiste uma grande conquista e avance para uma nova etapa cheia de luz e oportunidades. Você está em um momento de culminância, onde todo o esforço e paciência que você teve começam a dar frutos. As cartas indicam um dia de decisões importantes, tanto no amor quanto no trabalho, onde você terá a oportunidade de escolher seu caminho com sabedoria. O equilíbrio e a justiça estão do seu lado e é um dia para confiar que tudo se resolverá a seu favor. Não tenha pressa, dê tempo ao tempo e haja com paciência. Este é um dia para semear e começar a ver os resultados de seus esforços, tanto no amor quanto na vida profissional. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje, peixes, o fluxo da abundância está mais presente do que nunca em sua vida. As energias indicam que você está em um ciclo de prosperidade que está prestes a se manifestar de forma concreta. Se você estava esperando por uma mudança significativa em suas finanças, hoje pode ser o dia em que a notícia que você esperava finalmente chega. As conversas que você tem sobre propriedades, heranças ou investimentos familiares tomarão um rumo positivo, resolvendo-se a seu favor. Esta nova etapa marca um antes e um depois em sua vida financeira. A carta 8 de ouros indica que todo o esforço que você fez para melhorar sua situação financeira está prestes a dar frutos. É um excelente momento para finalizar acordos ou fechar negócios que você vem negociando. Não subestime o poder da comunicação neste dia, pois através de uma ligação, um e-mail ou uma mensagem, você pode receber uma proposta que aumente sua renda. Fique alerta e receptivo, pois as oportunidades podem surgir inesperadamente. A rainha de espadas sugere que uma figura feminina desempenhará um papel fundamental na resolução de quaisquer problemas financeiros que estejam lhe incomodando. Essa pessoa, com sua clareza e determinação, ajudará você a superar obstáculos e tomar decisões inteligentes que beneficiarão suas finanças a longo prazo. Não hesite em buscar conselhos se precisar, pois o conselho certo na hora certa pode fazer a diferença entre o sucesso e a estagnação. Conectar-se com a energia da abundância é crucial hoje. Lembre-se de que a prosperidade não se manifesta apenas em coisas materiais, mas também na paz de espírito e na satisfação pessoal que você sente por saber que está no caminho certo. Aproveite este dia para reafirmar suas intenções e visualizar o sucesso em todas as suas formas. O universo está do seu lado e, com a atitude certa, você atrairá sorte e prosperidade em abundância. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 24 de agosto são 12, 16, 18, 22, 37, 45. Amor diário No reino do amor, peixes, hoje lhe aguarda um dia de grandes revelações e reconciliações. Se você vem passando por um período de distanciamento ou frieza com seu parceiro, este é o momento em que as coisas começarão a mudar para melhor. As energias indicam uma forte possibilidade de reconciliação, que não só consertará os laços rompidos, mas os fortalecerá. Este renascimento em seu relacionamento será o resultado de uma comunicação sincera e aberta, onde ambos poderão expressar o que realmente sentem. A carta do julgamento sugere que hoje é um dia para deixar para trás qualquer ressentimento ou mal-entendido que tenha surgido no passado. É hora de abordar as fraquezas do relacionamento com maturidade e tomar decisões que garantam um futuro feliz juntos. Não será uma reconciliação superficial. Será um compromisso renovado onde as promessas serão cumpridas e as ações falarão mais alto que as palavras. Prepare-se para uma conversa significativa que trará paz e clareza à sua vida amorosa. Se você é solteiro, as cartas indicam que você pode conhecer alguém especial por meio de mídias sociais ou mídias digitais. Essa pessoa pode estar longe de você fisicamente, mas a conexão emocional será forte. Embora a distância possa ser um desafio, há uma grande chance de que esse relacionamento evolua para algo sério e comprometido. Essa pessoa é madura e não está interessada em jogos, mas em construir algo real e duradouro com você. Em suma, o amor está no ar para você hoje, peixes. Esteja você em um relacionamento ou procurando por um novo, as energias estão alinhadas para trazer harmonia, paixão e comprometimento para a sua vida. Mantenha seu coração aberto e receptivo e não hesite em expressar seus sentimentos claramente. Hoje é um dia para confiar no amor e deixá-lo guiá-lo para um futuro cheio de felicidade e realização. No trabalho No ambiente de trabalho pisciano, hoje é um dia para seguir em frente com confiança em seus projetos. As energias indicam que você está em um momento em que seus esforços serão reconhecidos e valorizados. Se você tem trabalhado em um projeto importante ou aguardado uma resposta sobre uma oportunidade de emprego, as notícias que você recebe hoje podem ser muito positivas. É um excelente momento para mostrar seu talento e suas habilidades, pois você estará em evidência e poderá demonstrar tudo o que é capaz de realizar. A presença do 8 de pausa em sua leitura sugere que você pode receber comunicações importantes relacionadas ao seu trabalho. Podem ser ofertas de colaboração, novos projetos ou até mesmo uma promoção que o aproxime de seus objetivos profissionais. Não hesite em tomar a iniciativa e propor novas ideias, pois seus superiores estarão mais receptivos a ouvir e valorizar suas contribuições. Este é um dia para seguir em frente com determinação e aproveitar as oportunidades que surgirem. Você pode encontrar desafios que exijam decisões rápidas e firmes. A Rainha de Espadas aconselha você a manter a clareza mental e não se deixar levar por emoções impulsivas. Hoje é um dia para demonstrar sua liderança e sua capacidade de lidar com situações complexas com maestria. O sucesso está ao seu alcance, mas é importante que você mantenha um equilíbrio entre seu trabalho e sua vida pessoal. Embora o trabalho possa exigir muito de você hoje, não se esqueça de dedicar tempo a você mesmo e às pessoas com quem você se importa. Mantenha uma atitude positiva e aberta, e você verá como as oportunidades se multiplicam, levando você cada vez mais perto de seus objetivos profissionais. Saúde Quanto à sua saúde, peixes, hoje é um dia para prestar atenção ao seu bem-estar emocional, tanto quanto ao seu bem-estar físico. A energia positiva que você está experimentando pode ter um efeito curativo em seu corpo e mente. É um excelente momento para se envolver em atividades que o relaxem e permitam que você se conecte com seu eu interior, como meditação, yoga ou simplesmente uma caminhada ao ar livre. O fato de você se sentir bem consigo mesmo será refletido em sua saúde geral, elevando sua energia e vitalidade. O chacra cardíaco desempenha um papel importante no seu bem-estar hoje. Mantê-lo equilibrado e aberto é crucial para se sentir em harmonia. Você pode fazer isso por meio de práticas de gratidão, focando nas coisas positivas da sua vida e permitindo que o amor flua livremente. Também é um bom momento para cuidar da sua dieta, certificando-se de nutrir seu corpo com alimentos que lhe forneçam energia e bem-estar. Lembre-se de que o que você come também afeta seu estado emocional. As cartas sugerem que você pode se beneficiar da companhia de pessoas que o apoiam e encorajam. Cerque-se daqueles que fazem você se sentir bem, pois a energia positiva deles contribuirá para a sua saúde emocional. Evite situações ou pessoas que possam gerar estresse ou tensão. Hoje é um dia para buscar paz e serenidade em todas as suas interações. Se você tem lidado com algum problema de saúde, as energias indicam que você pode encontrar alívio ou uma solução nos próximos dias. Mantenha-se positivo e focado em sua recuperação. E não hesite em buscar apoio se precisar. Cuidados preventivos também são essenciais hoje. Então preste atenção a OS sinais do seu corpo. E tome medidas para manter sua saúde em ótimas condições. Família e amigos. Hoje, peixes, seu relacionamento com sua família é marcado pela harmonia e compreensão. É um dia ideal para fortalecer laços com seus entes queridos, compartilhando momentos de alegria e união. Se houve tensões ou mal entendidos no passado, este é o momento perfeito para resolvê-los e deixar qualquer ressentimento para trás. A energia está a seu favor para criar uma atmosfera de paz e amor em seu lar. As cartas indicam que você pode receber uma visita inesperada ou uma ligação de um familiar com quem não fala há algum tempo. Essa comunicação trará boas notícias e uma oportunidade de se reconectar. Aproveite esse momento para expressar seus sentimentos e reafirmar o carinho que sente por eles. A família é um pilar fundamental em sua vida e hoje você se sentirá profundamente grato por tê-los ao seu lado. Se você tem filhos, hoje é um bom dia para passar um tempo de qualidade com eles. Seus sorrisos e energia positiva vão te encher de alegria e te lembrar o quão importante é aproveitar os pequenos momentos. Participe de atividades que fortaleçam o vínculo familiar, como jogos, conversas sinceras ou simplesmente compartilhar uma refeição juntos. Esses momentos serão lembrados com carinho e fortalecerão a unidade familiar. Por fim, lembre-se de que o apoio mútuo é essencial em qualquer relacionamento familiar. Hoje é um dia para ser generoso com seu tempo e afeição e para estar lá para aqueles que precisam de você. As cartas sugerem que sua família será uma fonte de grande felicidade e satisfação para você neste dia, então aproveite cada oportunidade para fortalecer esses laços importantes. Compatibilidade Hoje, peixes, você se encontrará em harmonia especial com certos signos do zodíaco, o que pode trazer interações e conexões interessantes ao longo do dia. A energia flui especialmente bem com Câncer e Escorpião, Dois signos de água que compartilham sua sensibilidade e profundidade emocional. As conversas com ele serão fluídas e cheias de empatia, permitindo que você compartilhe seus pensamentos e sentimentos de forma aberta e sincera. Com o touro, você pode encontrar um aliado em questões práticas e financeiras. Este signo de terra ajudará você a manter os pés no chão enquanto navega em seus assuntos financeiros. Sua abordagem prática e estabilidade lhe darão o suporte necessário para tomar decisões sábias em questões de dinheiro ou trabalho. Touro também apreciará sua intuição e sua capacidade de ver além do óbvio, criando um equilíbrio perfeito entre os dois. Capricórnio, por outro lado, será um grande apoio no campo profissional. Sua disciplina e abordagem estruturada complementarão sua criatividade e visão intuitiva. Juntos, vocês poderão trabalhar em projetos que exigem planejamento meticuloso e ideias inovadoras. Se você tem decisões importantes a tomar no trabalho, buscar a opinião de um capricorniano pode ser muito benéfico para você hoje. Na esfera amorosa, a compatibilidade com virgem será especialmente alta. Este signo de terra apreciará seu romantismo e sua capacidade de se conectar em um nível emocional profundo. As interações com virgem serão enriquecedoras e podem levar a uma compreensão mais profunda no relacionamento, seja no amor ou na amizade. Hoje é um bom dia para se aproximar deles e fortalecer o vínculo que os une. Sua cor da sorte hoje Laranja é seu aliado hoje, peixes. Essa cor vibrante não só representa alegria e criatividade, mas também ajudará você a elevar sua vibração e manter uma atitude positiva ao longo do dia. Use algo dessa cor ou incorpore detalhes laranja em seus arredores para atrair energia positiva e vitalidade. A frase do dia Escolha o amor, não o medo Esta frase simples mas poderosa irá guiá-lo hoje, lembrando-o de que cada decisão que você toma por amor o levará a um futuro cheio de felicidade e realização. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction, nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia. E até amanhã, tenham um bom dia. E aí E aí Tchau.